A Grécia estreou mal na Copa, perdeu de 2 a 0 para a Coreia do Sul, mas amanhã tenta se recuperar diante da Nigéria e terá no Brasil uma torcida fiel. São cerca de 40 mil gregos e descendentes por aqui, a maioria em São Paulo, uma história de amor com o país que virou livro. Mitologia, monumentos, a exuberância das ilhas, é o que a Grécia nos lembra. Ultimamente, o país tem ganhado as manchetes por causa da grave crise na economia. Tempo difícil, mas não tanto quanto quando o Nicolas deixou a terra natal. No pós-guerra, sem emprego, imigrou para o Brasil. Dentro de 15 dias eu consegui um serviço lá na General Olímpio da Silveira, que era uma firma. Trabalhei em duas, no final, três máquinas de fresa, fazia engrenagens. Em São Paulo, encontrou Maria, também grega. Se conheceram na Igreja Ortodoxa, onde ele era cantor. Mas eu falei com a minha prima, né? Não, eu gostei desse rapaz. Gostou do cantor? Gostei do cantor. Quero conhecê-lo. E aí, a minha prima conhecia um outro rapaz que conhecia o meu marido. Então, fiz as... como se diz? Se interessar. E o senhor também se interessou logo por ela? É, a gente... Primeiro... Criaram os filhos, sem esquecer tradições. A memória grega está nos detalhes, no sabor dos doces típicos de trigo e nozes que Maria ainda faz e serve na cafeteria da filha. Garante que os brasileiros adoram. Eles gostam. Ninguém falou que não gostou desse doce do corabier. Uma comunidade pequena. Estima-se que 40 mil gregos e descendentes vivam hoje no Brasil, a metade em São Paulo. Os primeiros imigrantes chegaram há quase dois séculos, à procura de oportunidades para trabalhar nas lavouras de café e também refugiados, em busca de uma pátria. Histórias que a jornalista Vasilique Thomas reuniu num livro. Ela nasceu em Atenas, meio pequena para o Brasil, e foi vasculhando as próprias raízes que se interessou pelo tema. Porque a biografia familiar é algo muito importante para a pessoa, para a formação da identidade. A memória é importante para a formação da identidade. E hoje, quer dizer, quem tem essa memória são as pessoas de idade. Se você não colhesse esses depoimentos, você acabaria se perdendo, né? Durante 16 anos, entrevistou quase 200 imigrantes. No livro estão os depoimentos de 70 deles, além de fotos de família e dos encontros da comunidade grega. O pessoal que foi para Madeira Mamoré, para a construção da ferrovia Madeira Mamoré em 1910, 1912, tem uma outra história. O pessoal que veio para Florianópolis em 1900, aliás, no final de 1890, 93, que eram navegantes, né? E que tinham aeroscafandristas, eram pessoas que tinham, digamos, a intimidade com o mar, tiveram outra trajetória. A memória da imigração, que Despina ajudou a resgatar, com o testemunho no livro, da própria experiência. Grega de tradições arraigadas, mostra as porcelanas impecáveis que trouxe da ilha de Rhodes, parte do enxoval que veio na bagagem, mais de 50 anos atrás, junto com o típico comboloio, que ajuda o grego a passar o tempo. A calma, eles ficavam sentados muitos. Nós, as mulheres, não. Os homens aqui, os homens. Nós, as mulheres, mais era abordar. Uma grega que se considera brasileira. Você acredita que eu não voltei para a Grécia? E os meus filhos mandaram três, quatro vezes, vão passear, viajar. E a saudade? A saudade foi demais. Demais, demais. Até agora que a vida passa, falam, será que foi egoísta? Será que foi... Ou essa terra me segurou? Saudades da Grécia. Maria e Nicolas confirmam, mas não se arrependem da escolha. A saudade continua, mas, às vezes, quando se dá pra ir, eu quero ir lá, né, pra ficar assim. Mas depois quero voltar aqui.